Tomou uma cervejinha geladinha, bem que é gostosa A lourinha, como diz o outro A lourinha é ótimo A hora certa, viu? Tem esse horário A senhora não toma por quê, menino? Por causa do remédio Se não fosse o remédio? Se não fosse o remédio, eu tomava Eu já tava em casa desengradado Pra todo dia, na hora do almoço, tomar um copinho Olha pra isso É Nós é doido, né, meu filho? Olha pra isso